Música Por que ele não fala que eu tô fazendo turnê na Europa? Só a churotada, meu projeto social nas favelas E eu exatando Deus, família, trabalho, postura Nossa parada eu nem ligo, mas a dele já é tipo a quinta vez que ele faz isso E eu não vou abaixar a cabeça pra ele Por que ele não fala de mim quando eu tava trabalhando no outback de auxiliar de limpeza? Por que ele não abre a boca? Eu não vou peidar pra ele Falei no Loquio O que ele mandar desse lado aí, eu vou mandar desse aqui só bazuca Mano, já fez maldade pra todo mundo, mano Pra todo mundo, mano Acaba com a vida de geral, com várias famílias Plantando notícia falsa pra ganhar hype E conseguir ganhar dinheiro com publicidade através disso E eu não vou peidar pra ele Já falei pra ele, eu não vou peidar pra você Entendeu? Não devo nada, mano Não vou admitir isso Toda vez, mano, plantando maldade contra a minha vida, contra a minha carreira Prejudicando a minha índole Fazendo as pessoas pensarem coisas erradas sobre mim Eu não vou peidar O que ele mandar daí, eu vou mandar daqui Vai ser só bazucão Tem trend já montado aqui Vai ser desse modelo Entendeu? Não sinta meu nome Não devo nada pra ele E é macho Não tem credibilidade, mano Expõe todo mundo, faz maldade, tá ligado? E eu sou isso aqui mesmo, mano Sou purão, sou coração, sou carne e unha, tá ligado? Se o bagulho me estressar, eu já falo mesmo Já saio falando E é isso, mano Não abaixo a cabeça pra polícia Pra político, pra bandido Pra página de fofoca Pra mano igual ele Não abaixo Não é porque eu sou melhor que ninguém É porque eu não devo, entendeu, mano? Não devo Não temo Eu sou isso aqui Eu sou original Eu sou desse jeito, entendeu? Então ele Ele chantageia as pessoas, mano Eu fico com muita dó, mano Mano, eu imagino Tanto gente que não tá vendo esse vídeo aqui E tá se sentindo representado Pensando, caralho, mano Eu fiquei com medo do que ele podia fazer comigo Caralho, mané O MC Daniel destravou, mané Com medo da maldade dele Falei pra ele Você conhece o MC Daniel Mas ele fez merda mesmo ou não? É o cachorro O MC Daniel Máscara do Falcão Falcão, te amo Tá? Eu sou famoso na fase 9 9 meses Tá bom? Vida inteira andando de busão na luta Pobre louco Tentando mudar a vida da minha mãe De todo mundo Ó Aqui você não vai mexer não, pai Na minha família Você não vai mexer, meu parceiro Vai tomar É comédia maldosa Todo mundo peida pra você Eu não vou peidar pra você, não Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai sentir na pele, meu parceiro Você vai conhecer o Daniel, meu parceiro Você conhece o MC Daniel Na internet Curtidinha, musiquinha Falcão, te amo Você vai conhecer o Daniel, meu parceiro Entendeu? Sou famoso Vai fazer um ano Entendeu? Vida inteira eu não fui famoso Corri atrás Dei a vida Dei o sangue Dei o suor Pra tá onde eu tô hoje Pra vir um Desse igual você Pra ficar me tirando Falando merda de mim Da internet Aqui pra você, parceiro Aqui comigo Você não arruma Agora ele se pronunciou Engraçado que no ataque Ele faz no público Aí agora no privado Ele tá Mano, pra que isso? Mano, pra que isso? Por que ele escreve isso lá no feed? Você é o machão no feed E na DM é o mansinho Ah, fala sério, Daniel Quero mais papo não Quero mais papo não, tá? Valeu, obrigado Ele curtiu a foto aqui Da Cíntia Yara Ramos Copacabana O que tem? Só pra esclarecer Essa foto que vocês viram aí Da curtir A foto é de 2018 Mas a curtida é recente Porque nós falamos com a Cíntia Nós falamos com a Cíntia E ela falou assim Olha, foi de domingo pra cá a curtida Ele foi lá atrás Pegou uma foto de 2018 E pum Curtiu E o sujo sou eu E o sujo sou eu Tô entendendo, mané Daniel traiu o meu Maia Tenho provas Aviso o Léo Dias Obrigado Cara, e daí que o cara traiu a mulher, mané? Também E daí que o cara traiu a mulher? Não tô falando que ele fez isso Mas e daí se ele traiu a mulher? Foda-se, porra A vida dos dois, caralho Eu fico impressionado Sabe por que eu fico impressionado? É... Pô, esse Léo Dias aí Nem postou os bagulhos que eu, famoso Não postou nada de mim Cristiano Baruti Larga Maykod Lava a filha pra São Paulo Pá O Maykod Pá Entendeu? Esse pessoal Eles Falam exatamente dos funkeiros Os funkeiros Eles gostam da fama Caralho O Léo Dias tá de defender, mané? Porra Fazer fofoca dos outros Tá dando dinheiro, hein, menorzinho? Porra Caralho Fazer fofoca dos outros O bagulho tá... Caralho Eles, obviamente Ganham a vida com a fama Com os lucros Da fama Mas o preço da fama Eles não sabem pagar Eles só estão acostumados com like Com gente aplaudindo Quando chega alguém e fala a verdade Eles surtam Eu não tô falando só do Daniel, não Falo de outros A outra que vende a gravidez Pra fazer publicidade Pra ganhar dinheiro com a gravidez E aí O filho da puta sou eu Quem vai pro inferno sou eu Ah, tá O cara apronta o outro Apronta caramba Com a outra E aí quem vai Quem é um sujo sou eu Não, mano A rapaziada fica puta com o Léo Dias Porque, tipo assim Ele fica Espranando os bagulhos pra caralho Tá ligado? Ele ganha vida Falando mal dos outros Entendeu? Isso que a galera fica puta com o Léo Dias Porque ele ganha vida Com notícia Trágica Ou tragédia Ou desgraça Que aconteceu na vida de alguém Pegou a visão? Não é porque o cara Fez alguma coisa errada Que ele é bonzinho, não O problema é que tu ganha vida Com a desgraça de alguém Se a vida de todo mundo Fosse tranquila Tu não ia ser ninguém Que ele é bonzinho Que ele é bonzinho